Ulisses Oliveira, empresário cearense que estava no voo que caiu nesta sexta-feira em Vinhedo, no interior de São Paulo, combinou com um amigo de ir ao estádio Arena Castelão para assistir ao jogo do Fortaleza Esporte Clube, time para o qual ele torcia. O jogo seria neste sábado, quando ele retornasse de viagem. Em entrevista ao portal Povo, o barbeiro Guilherme Júnior, amigo de infância de Ulisses, contou os planos do amigo. Ele veio fazer o serviço de corte da barba e das unhas e falou que ia viajar para uma convenção no Paraná. Ele torce Fortaleza e disse que ia voltar para ver o jogo, me fazendo inveja porque eu ia estar trabalhando. Era um cara muito bom, tinha quatro filhos, casado, eu estou aqui mesmo sem chão, não sei como vou encarar essa situação. Lamentou Guilherme Júnior. Os filhos do empresário têm 21 anos, 11 anos e também ele deixa o casal de gêmeos de dois anos. Darcílio Dutra, tio de Ulisses, relata que a família está abalada e tenta resolver questões sobre a ida de parentes a São Paulo para o reconhecimento do corpo.